O maior nariz de Guarulhos! Aiii! Mano, é só falar um bagulho de zoeira que todo mundo vê, né? Vou usar tudo tudo. É, né, gordão? Beleza, filho, calma, velho. Então vamos começar, mano. O atual campeão nacional! Aiii! O que faz o palco tremer, mas não é só com peso! Aiii! Repito, não é só com o peso! Aiii! Uma fera, uma besta, hein, jaulada! Aiii! Fala pra cá, Big Mike! Aiii! O cara mais bonito deste recinto! Aiii! Já foi tantas vezes campeão que eu nem sei mais o que falar pra presentar ele! Aiii! Aiii! Empante atrás de empante! Aiii! 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 Então queira a mãozinha toda a monta na mãozinha. Na mãozinha, na mãozinha, na mãozinha! Agora é o gringo! Aiii! Aiii! Desse jeito você a pi– Viu? Aiii! É, trio! Então é o p*** que pariu, sai bem a perna. Aiii! 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 Puta que eu pariu, o caldeirão é a melhor bag do Brasil e vem no outro Puta que eu pariu, o caldeirão é a melhor bag do Brasil Oh, 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 vem caralho, vem caralho, vem caralho, vem caralho Com uma moeda eu penso, eu disse que já é Só que eu tenho minhas rimas, presença e tenho minha fé Hoje eu tô na Estudantes, eu vou ser um bastante Vou ganhar porque é o dia que a moeda cai em pé Pode falar sobre peso, não tem problema, pra mim você não é forte Eu tomei a cara pra defender minha coroa, essa é a moeda da sorte Eu não preciso mais de sorte, mas cê sabe que a rima já inflama Toma cuidado com o seu peso, com 20 quilos, morre por porra as gramas Eu, eu me iludi com as gramas, na verdade traficava as gramas E hoje eu sou MC que saiu de sair pra primar nos quinta semana Eu não morro por gramas, eu não morro por gramas Eu não morro por nada que é tão pesado, por isso até hoje eu não morro por fama Eu não morro por fama, realmente, mas cê sabe que eu sou cristalheiro Eu também tô traficando gramas, porque eu sou meu próprio jardineiro Eu curto das minhas rosas, é por isso que só rima horrorosa E toda vez que eu rimo com o coração, até o violino chora Até o violino chora, mas é por isso que tá emocionado Porque você tá falando da grama, mas você não observou o gramado Cê não percebeu, eu falo que agora ele é plantado É grama igualzinho de um portadela, porque dá batalha cê sai fatiado Não presta atenção no meu gramado, sabe por que aqui eu já demonstro Presta atenção no meu gramado na casa, eu vivo na casa morto E é por isso que eu falo, nessas ideias que já embrasa É a prova viva de que uma mulher que dá vida pra dentro de casa Uma mulher que dá vida pra dentro de casa, só que cê nunca me entombra Você fala que cê tá na casa monstra, como se fosse faminondas Só que infelizmente eu invado o seu gramado, tento dar ratoeira E devolve a minha pipa aqui nessa porra, porque é uma pipa maneira Irmão, pode ser um ser humano, sabe que eu sou verdadeiro Se você quiser uma pipa, sua carraçada, mas eu posso tirar dinheiro Você pode ir lá comprar, não tem problema, eu não perco a esperança Eu não vou ratar sua pipa, nunca te acabarei com o sonho de uma criança Terceiro round no bagulho, o bagulho vai ficar louco Vem gerar com a mão pro alto certo, mano Foi o beat rápido, é o melhor beat agora Só quem quer ver o terceiro é o terceiro Vem com os dois, salve os dois Salve os dois A roda, a roda, a roda, a roda, a roda, a roda Vem com nós, vem com nós Vem com nós Vem gerar, última noite da noite Eu amo rap, eu faço rap Eu quero que matar esse cara na levada do bubap Eu amo rap, eu faço rap Eu quero que matar esse cara na levada do bubap Eu amo rap, eu faço rap Eu quero que matar esse cara na levada do bubap Vem com o ô ô ô ô É ele, caralho, é ele, caralho, estudante, caralho, estudante, caralho Pou, 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 pra Viva, 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 viva Esse assunto pra mim não é plausível, você é horrível E é por isso que hoje eu vou aumentar meu nível Até porque a rima em brasa, pra coroa eu vou dar uma casa monstro Eu sou um monstro de casa É um monstro de casa, da casa que é o underground Só que eu sou um monstro que se cria em qualquer quintal Eu não sou um cara que só quer dar uma emoção Quero dar um abraço, um beijo na testa e o meu coração O que cria em qualquer quintal Você não é dica que se cria em qualquer quintal Chama para a cita, então vou te explicar nessa batida Pra esses monstros de qualquer quintal Um só que você te cita Não, não se chama para a cita Por mais que você fala isso e por mais que cê grita Que cria em qualquer quintal também é um capim E cê come ele por baixo porque vai morrer pra mim Mas não é um monstro de casa, pra mim, seu infeliz Comendo por baixo porque eu sei da cicatriz Seu infeliz, cê curte o clima Corta minha árvore, a raiz cresceu Mais pra baixo que pra cima Ela cresceu mais pra baixo que pra cima Que engraçada é igual o nível da sua rima Olha só porque você sabe que eu sou incomum Eu não plantei minha raiz, sou rimador de lugar nenhum Eu sou rimador de todo lugar E é por isso que eu te ouço A rapaziada vai gritar Igualzinha minhas rimas Você vai virar pedudo Minhas rimas vão pro solo Levanta até de fundo Levanta até de fundo Dentro do caixão Só que agora você vai ter que prestar atenção Você viu meu corpo descendo pra essa plantação Mas espera mais três dias pra minha ressurreição Mais três dias pra minha ressurreição Infelizmente você vai entender Você na rua nada não Você foi pra plantação Mas eu tenho fé Te recolho de lá Jamais queremos mais café É, eu não tava lá plantando café Eu sou negro Eu tava plantando o que nós quer Porque você sabe, mano, eu tô pra toa Porque plantar na nossa fazenda E tem a vida de qualquer pessoa Muito barulho de essa batalha Antes de qualquer fita, mano Os moleque pra agachar aqui certo Pra tirar foto do campeão Você aí levanta a mão Depois que a gente anunciar E é isso, vamos lá Vamos votar, Biel Marcha Quem começou, né, irmão? E ele, certo Forne de rimas Quem cutiasse uma janela e dou pé Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do pingão Qualquer fita nós volta aqui, mano Vamos ver qual vai ser Jurados 3, 2, 1 Ai Ai Agora é a hora que o bagulho fica louco Foi muito empacada É vocês que vão decidir Vocês não tão aqui a toa Ai, meu parceiro O peixe Não vai cortar, desculpa Ainda, querendo tirar a autonomia da plateia não Porque, tipo, cada um não tá aqui Volta quem quiser, tá ligado? Mas eu acho que se a gente ganha ou perde É pelo que a gente plantou e por ele É pelo que a gente merece E na minha visão Eu acho que o adversário rimou mais que eu E pro menino da S5 É isso, pô Então Ele, ele, você É o físico, não É o bicampeão Bicampeão Atual Bicampeão Da batalha dos estudantes Obrigado, você Zé Vamos tirar a gotinha do campeão Vocês avançem aí Família, levanta a mão Pô, não vai embora agora Só levanta a mão Hoje nós foi edificado pra caralho Aprendemos pra corra, mano Tá ligado? E é isso Vou dar a folhinha pra ele aqui E nós vamos tirar a foto, certo? Costa pra quem vai tirar a foto da final Já postar, por favor Ai, rapaziada Sim, maldade Para a gente